Deixa o rap te levar A zona leste é assim, a festa é nossa, a banca é forte, é nossa sorte O que está vivo a cada dia e a cada dia, aproveitar e dar um rolê Pode crer, pode crer, vem pra ver, mano vem pra ver Área de proceder, ninguém é melhor que ninguém, ninguém é melhor que você Tem que tirar de letra, tem que saber viver Quem corra nessa boca, tá sempre bem a roupa, só se adianta, ninguém vai se atrasar Respeitado e respeitando como mando bom malandro, só agilizando sem dar brecha pra mancar No olho da rua, de olho na lua, de olho em tudo a noite que espera Fique sempre bem, malandro nem vem, zoar o plantão no chão da favela Olha aqui pra mim, então fica assim, mas se nem vem você, trocando uma ideia Deixa o rap te levar, deixa o rap te levar Tá na hora de acordar, nosso som vai dominar Não deixa o rap te levar, não deixa o rap te levar Não deixa o rap te levar, tá na hora de acordar, nosso som vai dominar Mais valho, um pobre honesto, do que um burguês otário, achando que é esperto Saca só a trilha, o mapa da mina Se não souber o caminho, a família te ensina Marília, Brasília, periferia, Savó, Ipanema, sem cena de cinema A fita aqui é outra, muito, muito, muito outra Presta atenção, a bruxa anda sou Santa Maria da Lila, Santa Terezinha Lá em Sapopemba, respeitada a favela do William Aqui pilantra não se cria, respeita pai e família Mas voltando ao Marília, onde tudo isso começou Com o humano respeitado desde o tempo do show É DJquinho, abre o caminho Agora numa banca com o Ivo e me cai em Naquele mesmo tempo também começava a história De um menino esperto, bom de bola Mas que já aprendia a meter o dedo na viola A N no viol, sempre alegria, cola Samba de verdade, de raiz mais rap Sem modismo, sem mídia, essa mistura promete Aí, mais pra frente vai ter mais, pode marcar, a gente não esquece Hip Hop nacional, o som do futuro e tal Hum, legal Deixa o rap te levar, deixa o rap te levar Tá na hora de acordar, nosso som vai dominar Deixa o rap te levar, deixa o rap te levar Tá na hora de acordar, nosso som vai dominar Na leste, zona oeste, sul e norte Eu rolei na segurança, não brinco com a morte Malandade do morro, no asfalto violento Cabeça erguida, duzentos por cento Fossegado, aliado de quem cola comigo Na quebrada ainda vale o mandamento antigo Fala pô E no momento séque Ouve tudo E copiar o que é esperto Preserve sua vida pra poder prosseguir Tirar o seu barato e continuar por aqui E ocupe seu espaço, firme, ligado e bem informado Saiba se valorizar Não baixe a cabeça, se estiver certo E se estiver errado, saiba aceitar Siga sua consciência, não a de outro alguém Confie somente no Deus que te mantém Não ligue pra conversa de otário por aí A ideia tá trocada, agora vamos curtir Deixa o rap te levar, deixa o rap te levar Tá na hora de acordar, nosso som vai dominar Deixa o rap te levar Deixa o rap te levar Tá na hora de acordar, nosso som vai dominar Aí fato verídico, rap de expressão FV e face negra, treta de irmão Irmão de ciumir, atitude de quebrar Vai na fé, mano índio, pode chegar Cheguei, manuguinho, dando continuidade Num rap verdadeiro, coesia sem maldade Vou tentar uns aliados Isso não fica pra depois Coab 1, se liga Coab 2, tô curtindo, caminhando Tá ao maior sol No campo do Sejama, tá rolando Futebol, time do Grêmio, do Brasília Na bola só bamba Marilha, Savoy Também tem time, minha pampa Amo minha área E vou tocar pra frente Seguindo com a responsa Desde antigamente Batalhando seu espaço Diariamente A Guerreira Valtete é orgulho pra gente Ela disse que vale a pena Pato Feliz, com face negra, aqui pra apoia Esquecer do nosso humano Sempre lutando e ajudando Boa vontade e coragem Nilton Mariano Nosso agradecimento a nossa comunidade Comunidade pobre, rica em dignidade Joderante, pendeira, pino, joconé Área de responsa, quem é? É Eliane Calarico, Jani Fernandes Nossa revolução, cada vez maior que antes Maringá, Madalena, Lila e Guaianazes Vamos manter a luta pela nossa liberdade Parada, crise, Itaim, a vela do Elba Consciência e atitude é o que interessa Vendendo Matarazzo, Vila Rico e São Miguel Todo mundo esperto fazendo seu papel Venda roubou, já fui giradente Vamos se adiantar, andar só pra frente Tem ainda muitos outros bairros pra citar A gente ainda tem muito mais pra falar Muito mais, 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 muito mais O sol nasce no leste, ilumina o mundo inteiro O sol da zona leste brilha De janeiro a janeiro, de janeiro a janeiro, de janeiro a janeiro, de janeiro a janeiro Deixa o rap te levar, deixa o rap te levar Tá na hora de acordar, nosso som vai dominar Deixa o rap te levar, deixa o rap te levar Tá na hora de acordar, nosso som vai dominar